O AU apresenta, com o advogado tributarista Valdecir Mosqueta, Decifrando Tributos, a reforma tributária de forma simples, fácil e objetiva. A reforma tributária, que foi aprovada no seu início em dezembro do ano passado, 2023, nos seus princípios constitucionais, que a partir deles agora o Congresso Nacional irá se debruçar sobre várias leis complementares, é algo importantíssimo e necessário. Haja visto que o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos e difíceis no e do mundo. E esta necessidade de mudança, ela vinha já sendo tratada há 30 anos pelos congressistas que lá passaram. E por sorte agora houve um consenso e ela foi aprovada na sua essência, mudando, vamos dizer assim, inclusive irá mudar a cultura do povo brasileiro. Você que está assistindo, se prepare, que terá grandes mudanças no decorrer desses 8 a 10 anos seguintes. Nós não ouviremos mais falar de ICMS com o tempo, nem de ISS e assim por diante. E como duas linhas mestras, a reforma tributária que se iniciou ano passado, ela cria contribuição sobre bens e serviços. Estou falando de tributos federais. Ela vai reunir PIS, COFINS e IPI, que dos três desaparecerão até ano 2026, entrando em vigor em 2027 e criando esta contribuição aí. E também, eu tenho para mim que é o mais importante, é o que mais preocupa, mas nós não temos que ter medo do novo internauta e precisamos avançar nessas mudanças, porque nós estamos no fundo do poço em termos de complexidade do nosso sistema tributário brasileiro. Então, a reforma tributária que se iniciou ano passado, ela cria o Imposto sobre Bens e Serviços. Nós vamos começar a ouvir falar no decorrer do tempo do IBS e vamos passar a esquecer o ICMS e o ISS. Ele junta, então, o Imposto sobre Bens e Serviços, junta o Tributo Estadual ICMS e o Tributo Municipal ISS. Aqui, sim, nós teremos uma mudança significativa e que gera expectativa, porque tanto os estados como municípios, eles têm receio de que perderão receitas e com razão o receio. Mas fiquem tranquilos, gestores públicos, tanto municipais como estaduais, a reforma tributária está prevendo um fundo de compensação para aqueles municípios e estados que perdem receita. Eles não ficarão com menos do que eles arrecadam hoje ou nos últimos tempos. E esse sistema tributário vai ao encontro de uma simplificação de todo o sistema de arrecadação e tributação. Hoje, as empresas brasileiras gastam muitas horas com profissionais se debruçando sobre obrigações acessórias principais e entender toda a legislação. Nós estamos num caminho de melhoria. E esta melhoria irá também alavancar o desenvolvimento, porque criará um ambiente melhor de negócios, criará situações aonde incentiva empresas estrangeiras se estabelecerem no nosso país, inclusive aplicar valores aqui. E dentro desta linha, então, nós estamos, ao meu ver, com profundo respeito, quem pensa diferente, no caminho muitíssimo certo de uma reforma tributária em nosso país. mesmo que poderá advir algumas situações que não sejam o ideal, mas os nossos congressistas terão o direito, o poder, e lá nos representando, de fazer todas as modificações necessárias para o seu aperfeiçoamento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto